Em abril de 2022, nós mostramos a história da Odete do Adelir. O casal deixou o programa Família Acolhedora para poder adotar cinco crianças, os irmãos Cauane, Maria Vitória, Chauã, Chauê e Chailane. Quase dois anos depois da primeira entrevista, reencontramos a família que continua morando no município de Itapejara do Oeste. A adoção foi essencial para tornar o lar mais feliz, cheio de afetividade e amor. O que mudou foi para a gente se apegar mais, ter mais vínculo ainda. Para mim, Deus livre, ficar sem eles, eu acho que não consigo mais. A família é o principal, é a família, sendo junto com a gente. É o entendimento, se sente mais desconforto, mais à vontade, ter a família junto. Todos eles amam a gente, se querem bem, então é maravilha que nós temos na nossa família. A rotina da família mudou a partir da adoção, com relação a horários, normas e adaptação ao novo. Odete dedica o seu tempo à família e os afazeres domésticos. A receita para cobrir as despesas vem do aposento do seu Adelir e da coleta do reciclável, que ele faz todos os dias. O material é vendido para uma empresa de dois vizinhos. O valor complementa a renda. É uma renda da pouco, mas serve, né? É o dia a dia. E é daqui que vem o sustento da sua família. Sim, sim. É da coleta. Da coleta. Cinco filhos, entre eles, adolescentes, crianças, é um lar animado. Eu garanto que é uma festa do dia. Imagina, imagina. É uma alegria, porque, meu Deus, não deixa a gente parar. Quem costuma bagunçar mais aí? Aquele lá. O Xauê, o Xauê bagunça bastante. Quem que é o mais bagunceiro? Xauê. E você? Essa é a mais calma. É a mais calma. Essa aqui eu quero que veja. Onde a grande majestade Como um lindo alvorecer Com doçura e humildade Todos participam do coral da igreja. O acervo da família está cheio de lembranças e momentos especiais. Recordações que mostram a evolução de cada um no canto coral. E para 2024, o desejo é de um ano repleto de sonhos realizados. Eu desejo tudo. E o que é de bom? Que esse 2024 seja um ano muito produtivo. E para nós, o que é meu... Realizar meu sonho é vender aqui, sair e morar lá no Boto Grosso. E para nós, o que é meu sonho é vender aqui, sair e morar lá no Boto Grosso.